A mãe dela rindo! 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 Não chora cara! Sua mãe tá rindo! Ela tá chorando ou ela tá rindo? Tá rindo hoje mesmo! Esse é o meu vídeo mais... AHAHAHAHAHA Mais um vídeo no canal! Agora o vídeo de hoje a gente vai fazer a dança da cadeira! E quem ficar por último quem ganha vai ganhar o Pix! O Pix! É! 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 Tá certo! Ó! Pra não ter um palco! A gente vai bater palma! 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 Você! Ó! Não! Eu não tenho palma! Segue sua filha! O Pix! A gente vai bater palma! Não, não, sem música. Fome! Ela vai falar. Não, não, não. Não, não. Não tem problema. Vai! 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 Três, dois, um, foi! Cadê a batidão? Vamos, vamos atrás. Giovana, cara! Vai, cara! Ah! 3, 2, 1, foi, vou para trás, para! Vem, Lucas! Vem, Lucas! 3, 2, 1, foi, vou para trás, 1, 2, para! 3, 2, 1, foi, vou para trás, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Já começamos, né? Vai, Limeira! Vai! Opa! Vai, vai! Pode acabar esse vídeo, a gente roda, né? A gente tem que separar daqui Boa, boa! Vai, vai, vai! Teremos aqui, ó! Agora todo mundo bate palma, hein? Pega o nome do cara! Você quer vir na trama? Só vai gostoso! Ah, é? É que vai vir no chão! Nossa! Para, para, para! Trouxa! Oi, Jair, você vai vir no chão! Ah, Jair, você vai vir no chão! Ah, Jair foi vir na brincadeira e ela segurou ela! Porra, rapaz! Vai lá ver o palo, ai, porra! Viva o cara! 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 Ok! Eu achei que você tinha posto na cadeira ali pra meter o louco! Onde está? Meter o louco! Ele ganhou! Onde ele vai dormir? No sofá! Vixi! Viva o cara é gostoso mesmo! Com o Jordi! É bem fofinho! Ô, Jordi! Vou dormir com o Jordi hoje! Acabou a dança da cadeira, agora a gente vai gravar! Viva o cara! 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 Viva a dança da cadeira de novo! Tá, depois graças! Ele perdeu! Quando você voltar, Thiago, ela vai ficar achando que você vai pedir a Fran! Vai! Foi! Quer não abrir? Não! Mas você quer sim! Eu quero! Eu não quero! Você não quer! Você não quer! Vambora! Vambora! Murilo! Vambora! 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 Tá snapped com a cat é boa! Mata eu, amor! Mata eu, amor! Porco nojento! Ceboso! Agora eu mais leve! Ofra, jacket sister. Aí eu volto! Quando eu volte não pedir, a pergunta! Vem grande! Vem grande! Não conviction! Não vou fazer mais! Não vou fazer mais! Não, 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 não! Da escola Viça! Não tem escola! Comruz Where? Quando a cyança da cancelled! Eu vou ceba! Do way! Não våge! Eu acho que quando eu coibra a cara do seu pai me mata o menino. Ela que tem ideia, se quebrar ele fala. Não, então não vou fazer nunca. O cara que eu não vou quer, mas que cara? Não quer mais isso ali, não. Só pra fazer? Aqui na frente. Mais na frente um pouco. Mostra o que ele tem. Cuidado com bosta essas palavras assim, no meio. Mas quero, eu tô falando o que quero. Não, então sai. Não, eu, 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 eu. Ah, o Lucas não quer, não. Não, mas o Lucas quer. Você nem queria mesmo? Qual que é o Deizinha? Vamos lá. Ela vai fazer igual ao Whiskey Charm. Então bora. Vai, vai, vai. Esse é sua. Olha lá, pro Jota ele grava. Para e o irmão dele não grava. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quem é que vai pedir? O Leandro ou o Tiago? Eu vou gravar. Vai, Lu. Só tem a Isa e oi. Pode ser, pode ser. Ela vai levar o Leandro, pô. Pode ser também? Vai, Leandro. Vai, Lu. 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 Bastidores é tranquilo, né? Graças a Deus. Vai pra lá pra mim correr, animal. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Vai, Lu. Nossa, que pesado. Falei, sei que tava assim. Carregaram o Sunni de lixo. Oxi. O barulho da cadeira. Miau. A cadeira. Miau. Eu já vou seguir. Iiiiiiii. Iiiiiiii. As ideias. As ideias teve. Ficou triste. Para de ser assim. Para de ser assim. Ela bateu no meu gogó. Deixa eu bater no seu gogó. Ela bate no meu gogó. Ela bate no meu gogó. Para, rapaz. Quem tem gogó? Quem tem gogó? Quem tem gogó? Olha isso, gogó. Não, agora fala seu nome verdadeiro. Se tem gogó, fala seu nome verdadeiro. O quê? A Cat e a Fran. Vai passar e não vai fazer tipo assim. Tá errado isso. Ela vai tomar a Fran dele. Ele vai empurrar aqui. Não empurra. Precisa. Ok. Volta com a Fran. Fica só aí. Que você ama mais a Fran. Senhor Deus. Ô Luísa. Eu tô com o seu. Eu tô com o seu. Eu tô com o seu. Eu vou passar. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho mais para trás. Pra ficar freio aqui. Você pode continuar aí. Você vai gravar. Não pode roubar nada. Não tem roupa. E não tem dinheiro. Porra. Tiago. Não é porra não. Ó meu celular. Meu cabelo. Você quer ir dali não? Acho que é melhor né? Melhor. Melhor né? Não. Acho que é melhor. Não. Ele vai gravar o quê? Vai lá. Vai lá. Gente. Ó. Tem que ficar bom. Esse é físico. Pai, você tem que sair. Ele sem dinheiro. Tem que ficar bom. Não. Não é assim, Tiago. Não é para você entrar. Ei. Vai, vai. Não é para você entrar. Não. Não. Você vai estar desmoldando para ele aqui. Não. Para, Tiago. Eu vou ficar com sua irmã. Vou ficar com sua irmã. Não. não. Você vai jogar. Vai jogar. Não vai jogar. Vai jogar. Vai jogar na piscina. Fica tranquilo. Ele é o treze, tiquete. Três, dois, um... Ó, vamos falar de novo. Vai passar, aí vocês dois já estão de mão dada. Aí nós vamos te empolhar de quase. Isso, ó, ó, preste atenção, nós. O diabo tá com as duas, aí quando nós for brigar com você, você escolhe o sócio, né? E empurra aqui. Vai na boa, vai na boa. Você não vai porra pra trás. Deixa de porra. E não é agressão. Cuidado. Três, dois, um, foi! Três, dois, um, foi! Que empurro de bosta esse? Esse chão tá feio pra gravar. Tá bom. É rústico. É bom, ó. Leandro, vale licença, Leandro. Opa! 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 Vai! Vai da boa. Um, dois, três, cinco, foi! Escolhe! Escolhe agora! Escolhe! Não, não vai ficar mais com ninguém! Não vai ficar mais com ninguém! Não vai mais! Caraca, velho, ninguém cumpriu o vídeo, tô aqui só! Só!